Posso aproveitar o que a gente está falando para amarrar o negócio? Claro, claro. Mas quer terminar, Jorlão? Não, não, pode ir. Porque eu ia te falar o seguinte, a gente estava falando, quando a gente depende um dos outros. Bom, em primeiro lugar que a gente vê, retomando o que você falou, estamos entre semelhantes. Estamos. Uma das frases que o Eduardo fala no Like a Machine é o quê? É sobre o que é a sua percepção de vencedor. Não é necessariamente o lugar que você recebe quando você passa por uma competição, mas é saber que você fez tudo o que você se propôs a fazer para chegar nela. E o que você estava ensinando para ele? Exatamente isso. Então veja, pessoas mais uma vez, pensando as mesmas coisas. Agora, para falar daquilo que é a interdependência que existe pela confiança que temos uns nos outros, aí eu busco uma sabedoria minha lá quando eu entrei no exército, que eu percebi que existia uma estrutura de hierarquia muito clara. E o que é hierarquia? A hierarquia é uma permissão para se exercer o poder. Por quê? Porque no mundo que a gente vive, se a gente exerce o poder, às vezes a gente é tido como arrogante. Então a gente tem que ter uma política para exercer aquele poder que nos é conferido pelas nossas habilidades próprias. Que seja, o exército não. Você tem a obrigação de exercer o poder, porque um comandante fraco é uma tropa fraca. Sim. E eu li um livro chamado As 48 Leis do Poder, de um sujeito chamado Robert Greene. E uma das coisas que ele falava, aliás, das 48 coisas que ele falava, ele dava um exemplo. Ele falava da lei e ele citava um exemplo que era essa lei verificada. Então veja do que a gente estava falando em relação à dependência de cada um de nós. A gente estava falando que nos completamos e nos procuramos porque nos confiamos. Eu jamais poderia ter trazido o Edu para Max. E isso teria que ser você mesmo. Por quê? Eu tinha uma relação de amizade com o Eduardo. Como que eu vou transformar minha relação de amizade em uma relação profissional com ele? Difícil. Ia ser uma responsabilidade imensa para mim. Ia ser uma negativa terrível para ele fazer e que provavelmente ia fazer nossa amizade, ela mudar o tom que ela existia. Veja o que você construiu com o Eduardo. Você construiu uma relação que era uma relação de percepção de uma competência, realização de um sonho. E a percepção de que existia uma outra forma, uma continuidade da carreira, tudo isso sem necessariamente ser amigo do Eduardo. Mas ser uma pessoa que, do ponto de vista profissional, lidava isso. E olha que curioso. Você é a pessoa que, dentro do nosso time, lida com essa administração daquilo que são as nossas... O gerenciamento das nossas carreiras, dentro da forma que nós nos colocamos e aquilo que nós desempenhamos. E, dentro disso, isso funcionou. Agora, uma história que talvez vocês não saibam. E eu sei por quê. Porque, na época, aliás, antes do Edu entrar na probiótica, eu escutava as conversas que circulavam nos escritórios. E, uma das conversas, a Max, no começo dela, ela não importava direto os produtos de importadores. Ela comprava de empresas que importavam os produtos. E a probiótica, ela foi uma grande fornecedora de produtos, de whey, de insumo, para todas as empresas que produziam suplementos alimentares. Principalmente as menores. E, principalmente, o whey protein. E, durante um período curto, ela colocava nos pacotes dela que era um whey de qualidade probiótica. E o pessoal da probiótica estava puto da vida, porque onde já se viu? Eles achavam que eles estavam fazendo propaganda. Eles estavam meio que usando uma chancela da probiótica para vender o produto deles. Ato contínuo, hoje, e vê como o tempo passa e as coisas mudam. A Mariane vem e compra, o laboratório suplei, compra a probiótica. Pesado, né, cara? Total. Pesado, cara. Imagina. Ver que um dia a Max Titânio comprava... Era tão pequenininha que não tinha condições de importar matéria-prima, comprava da probiótica. E hoje, o grupo suplei ficou tão grande, a Max Titânio, que foi quem construiu isso, ficou tão grande ao ponto de ir lá e comprar a que um dia forneceu a ela os produtos. E hoje a gente está aqui sentado, todos no mesmo time, só que para cada um estar aqui, precisou de algum momento cada um de nós intervir. Tipo, para o Renato trabalhar com o Júlio, o Paulo precisou de intervir. Para o Jorlan trabalhar com o Renato, precisou do Júlio intervir. Para mim trabalhar com o Paulo, precisou do Renato intervir. Tipo assim... É muito louco o desfecho do negócio. E todo mundo precisou pelo menos sacanear o Renato uma vez para a gente estar aqui. Menos eu, obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Se não tiver esquisito, não adianta que não vai entrar. Ai, ai... Não adianta que não vai entrar.